As crianças precisam de cultura, as crianças precisam de viola na mão. E hoje nessa missa linda, que é a missa sertaneja, nós estamos aqui no R.A. Chapéu do Vovô, cheio do Espírito Santo, pra dançar com vocês. E como nós viemos aqui pra conversar, viemos pra dançar, e quem quiser conhecer um pouquinho da história do R.A. Chapéu do Vovô, é só entrar no nosso site lá, chapéudovô.com.br E pelo sétimo ano, nós estaremos no dia 23 e 24 de julho, representando o Estado de Goiás, no Festival Nacional de Quadrilhas. O R.A. Chapéu do Vovô estará lá. E nós vamos contar uma lenda do Cerrado Encantado. E essa lenda começou depois de um dia cinzento, pelas queimadas que acontecem aqui no nosso país. Então eu pedi ao Criador que me desse uma ajuda. E ele mandou pra mim um instrumento de cordas. E todas as vezes que eu tocava nessas cordas, uma nova forma, uma nova forma renascia. Esse instrumento era a viola. E esse tocar era o ponteio. Viola e violeiro. Ponteio, por isso foi. Amecantado, representado pelo R.A. Chapéu do Vovô. Chapéu do Vovô. Arragaça a viola. A gente começa agora esse ponteio. Porque a viola caipira, tudo arragaça a pé no vovô. Amecantado, representado pelo R.A. Chapéu do 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 Vovô. Agora cavaleiros e damas se cumprimentam com essa alegria Começando As notas musicais, elas vêm no ar Pra ver chegar no nosso coração Aqui no Brasil, existia um F que não se podia falar Silenciou-se as dozes, foi de 67 Mas a viola estava lá Presidente Justizia do Ovo Ela não é dois, é cem Ela não chega de ninguém Soubesse que eu só me amei E deixou a moradia Ela não é dois, é cem Vieram pra me perguntar Você já guarde de frente Ela que vem pra cantar Parado no meio do mundo Sente chegar meu momento Olhe pro mundo e nem brilha Nem sombra, nem sol Nem vento Quem me der agora Eu tive essa viola pra cantar Quem me der agora Eu tive essa viola pra cantar Quem me der agora Eu tive essa viola pra cantar Quem me der agora Eu tive essa viola pra cantar Vieram pra cantar Vieram pra ter viola pra cantar Correndo o meio do mundo Eu tive essa viola pra cantar Correndo o tempo mudado Eu digo eu não é dois, é cem Eu tô me da agora Eu tive esse viola pra cantar O que é isso? O que é isso? E nessa noite, o chapéu do vovô E nessa noite de alegria O que é isso? 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 Agora sim, a nossa reação tomou, nem da frente nem da praia, é nós da Riera e nós da Batu. Agora sim, a nossa reação tomou, nem da frente nem da praia, é nós da Riera e nós da Riera e nós da Riera... Gostei de honra e dá! Música Música Vamos repartir o voo pessoal Então puxa o voo e já perde o voo Música 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 Agora com vocês Música 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 O que é isso? Agora nessa noite especial Porque aqui no Brasil a dança da quadrilha começou Em uma festa de casamento E foi uma noite assim De um noivo apaixonado, o mestre Antônio Se declarando para a noiva mais linda do Brasil Que é a Jaqueline Por tanto tempo esperei-se no ar Pra poder me declarar E entregar o meu coração Hoje é o dia que sonherei a vida inteira No calor de uma fureira Foi uma noite de São João Junto com o coração Junto com o coração Pra tornar realidade A nossa felicidade Aumentar nossa paixão Me der a sua mão E o seu coração Se você gostar de mim Por favor me diga sim Pra selar nossa união E a Jaqueline respondia sim Meu grande amor Meu grande amor É você querido É nosso dia Com você eu vou casar Meu coração Foi quem escolheu você Pra mim para sempre Ao meu lado Eu quero viver Se você é casar Se você é casado Olha a sua esposa Canta pra ela assim Foi meu coração Que escolheu você E quando escolheu você E quando escolheu Tem que ser para sempre Por isso que matrimônio é pra sempre Porque é com o coração Que escolheu Então canta assim comigo A senhora Eu posso dizer que não tem Minha outra metade Minha outra metade está aqui Minha outra metade está aqui Minha outra metade está aqui E quando escolheu você Muito obrigado É a verdade Que com a minha alma Que escolheu Eita matrimônio E a senhora Que escolheu você Com você eu vou casar E quando escolheu Meu grande amor É você querido É nosso dia Com você eu vou casar Meu coração Porque escolheu você E quando escolheu Ao treinado Eu quero viver Venha vestida de volta Morena Esconde É dança de roda Venha que a roda catira Morena lhe chama É o catira de Dança até que essa gente Aprenda na dança Nada de se aquietar É a travessão goiana É dança do cerrado Dança do flores Volta a girar catira Vem Continua a roda catira Vem Vamos Vem 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 E faz o suor escorrer pelo corpo Faz pé e irmã Gira a roda catira Vem, roda, gira, catira Vem, tira a roda catira Vem, tira a roda catira Venha vestida de roda morena Espante esse mal, solidão Venha que a roda catira morena lhe chama Dance até que essa gente amena na dança Nada de ser aqui é tal Gira a roda catira Vem, roda, gira, catira Vem, tira a roda 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 catira Eu venho querer, eu venho querer Quando a flor não chore, eu vou pular de tudo Eu venho querer Roda, gira, 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 gira Roda, gira, gira Roda, gira, gira Gira, gira, gira Roda, gira, gira Roda, gira, gira Roda, gira, gira Roda, gira Roda, gira Roda, gira Roda, gira Roda, gira Cade o ar, e verão passa no meio De dia você não vem De noite o rio tá cheio Entre na roda e dança Cade o ar Bate, bala, gira Cade o ar Quem tá dentro no sábio no dia Quem tá fora dá um jeito e se vira Ah, é parna-fé, rapaz A cidade de São Paulista Mineiro e Goiás Palma na mão Curtir no chão E amor no coração Cartinha Tói do ar Aqui onde eu moro Aqui as marcas que eu choro são marcas de ar O que no carro que passava por bom, a bala sempre foi santa e purificada. Mas que o rumiro deixou de dormir, o bravo e me matiu a ração destral. É uma xícara luta iluminando e assim voltou a vida matada. É uma xícara luta. 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 E quando a guerra é um grande jantar, o alto é a terra que cai na vida Por isso eu sei que o povo da janela, a terra é só me dar pra que na versão E a fruta e a alegria é a mão de um jantar, o meu pai é o meu E a fruta e a alegria é a mão de um jantar, o meu pai é o meu E a fruta e a alegria é a mão de um jantar, o meu pai é o meu E a fruta e a alegria é a mão de um jantar, o meu pai é o meu E a fruta e a alegria é a mão de um jantar, o meu pai é o meu E a fruta e a alegria é a mão de um jantar, o meu pai é o meu E a fruta e a alegria é a mão de um jantar, o meu pai é o meu Deus te abençoe, muito obrigado pela receitação, Deus te abençoe, viu? E acabaram de me dizer que tem caldo a um real, viu? Se alguém quiser ainda tomar caldo, eles aproveitem, ainda tem que a promoção de caldo a um real, se eles quiserem, tem que a dica também a um real, promoção, então você pode comprar sua ficha e ir lá e tomar um caldinho antes de ir pra cá.